Música Música Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do Rio Orgulhosos lutaremos pela paz Com as forças progressistas do Rio Amor da paz e revolução Pelo poder popular A pátria é a liberdade Com o povo nacional Viva Nola! Viva Nola! Viva! Viva Nola! Viva! Supremo é o povo Deus, pátria, família 2022 Eleição justa Supremo é o povo Deus, pátria, família 2022 Eleição justa 2022 Eleição justa Eleição justa E transparente Eleição justa E transparente 2022 Eleição justa E transparente Viva Nola! Viva! Viva Nola! Viva! Viva a democracia! Viva! Nesse momento vamos convidar o Messias para proferir algumas palavras É pelo povo angolado e por Angola Não estamos aqui em nome de qualquer partido Estamos aqui em nome de Angola Para Angola e pelos angolanos Exigimos ao Tribunal Constitucional que haja lisura nesse processo A Unida repõe para a contagem Repõe os processos do Tribunal Constitucional O Tribunal Constitucional não é do MPLA O Tribunal Constitucional está aí para servir Angola e os angolanos Nós angolanos na diáspora Estudantes da Universidade da Intregação Internacional da Lisofonia Afro-Brasileira Angolanos Estamos aqui diante da universidade Diante do monumento negra nua Exigindo Exigindo que o Tribunal Constitucional Seja transparente neste processo A Unida fez o pedido O pedido da Unida Não é meramente o pedido do partido É o desejo do povo O povo votou para a ACJ ACJ, presidente de Angola Pedimos uma eleição justa E transparente Eleição justa E transparente Eleição justa E transparente Não estamos aqui por partido nenhum Estamos aqui por Angola E pelos angolanos Por isso exigimos Eleição justa E transparente Eleição justa E transparente Tribunal Constitucional Este é um pedido do povo angolano Não é um pedido do partido A Ou do partido B Não é um pedido do presidente do partido A Ou do partido B É um pedido É um pedido É um pedido do povo angolano O povo angolano desejou Votou por um presidente Que não representa um partido no poder O povo angolano votou por ACJ Presidente do partido da UNITA Presidente do partido da UNITA Tribunal Constitucional Deve cumprir com o pedido do povo O povo escolheu E o povo tem o direito de ter quem ele escolheu Por isso exigimos Eleição justa E transparente Eleição justa E transparente Estamos aqui por Angola Estamos aqui pelos angolanos E não por partido Obrigado Viva a dona! Viva a dona! Viva! Viva a dona! Viva a dona! Viva! Viva a dona! 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 Viva a pedimos, exigimos que o Tribunal Constitucional cumpra a vontade do povo anglano, pedimos ou exigimos, para ser mais claro, que o Tribunal Constitucional cumpra a vontade popular. Sabemos perfeitamente que os dados que a CNA apresentou não são os dados que foram expresso nas urnas. Sabemos perfeitamente que muita ilegalidade aconteceu nessas eleições. Ainda assim, o povo conseguiu se expressar de forma livre, de forma consciente e não expedimos, exigimos que tudo aquilo que foi apresentado nas urnas, a vontade do povo que foi expressa nas urnas seja presente nestes resultados. Estes resultados expressam livremente aquilo que foi dito, aquilo que os angolanos pediram, aquilo que os angolanos demonstraram. Então é pelos angolanos, é pela democracia, é pela liberdade que nós estamos aqui. Viva Angola! Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva Angola! Viva os angolanos da Piaspora! Viva os angolanos do Ceará! Viva Angola! Viva! Viva! Viva a democracia! Viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva Angola! Viva a democracia! Boa tarde pessoal Nós estamos em direito Mandar as adoções A todo o pessoal que nos acompanha Dizer que Os meus irmãos comentaram há pouco tempo Que já está a circular na internet Que o Tribunal Constitucional Acabou de chumbar A solicitação Da unida Nesse exato momento Nós temos uma declaração Para dar para o Estado angolano Se vocês olharem bem Aqui tem a polícia Que está acompanhando esta manifestação Não há repreensão Dessa manifestação Ao contrário, porque é um Estado de Direito A Nola se titula Como Estado de Direito Esta juventude não vai aceitar Esta juventude Não quer o MPL A começar a desgraçar O nosso futuro Viva Nola! Viva! Nós não somos burro, não Nós não somos guiambero, não Nós estudamos Nós entendemos a democracia Nós exigimos nossos direitos Nós exigimos respaldo ao povo Viva Angola Viva! Viva a democracia Viva! Viva! Não somos lumes Muito obrigado! Nós estamos a pedir Já há um bom tempo Aos irmãos angolanos Que estão aqui ao redor da nossa manifestação Que se aconcheguem por favor Acreditamos nós que Quanto mais pessoas tiveram maior impacto Entendam que essa manifestação Está sendo movida Por um espírito cidadão Não por uma visão patriótica Por essa razão Não há motivo sequer Que os irmãos se manterem neutros Ou ficarem até do outro lado Porque nós aqui os angolanos Estamos abandelhados pelo Estado angolano E nós precisamos manter posição Nós queremos que o Estado mude a visão com relação aos estudantes angolanos aqui no Ceará Nós precisamos manifestar E é manifestando que nós vamos chamar as suas atenções Então meus irmãos que estão do outro lado Angolanos que são Tal como eu Não tem medo Essa manifestação foi credenciada Tanto pela Polícia Militar do Brasil Como também pela Prefeitura de Redenção Nós estamos aqui legal E não só a Constituição angolana No seu artigo 40º Nos dá essa liberdade de manifestação E o Brasil também por ser um Estado de Direito Também dá essa liberdade aos estrangeiros Por essa razão Não há razões de termos aqui Ficamos infiltrados ou desalojados nos irmãos Aconcheguem-se E vamos fazer aquilo que é festa da democracia Vamos manifestar para o bem de Angola Para que haja alternância Para que haja transparência no processo eleitoral Força angola! Força! Força angola! Força! Viva angola! Viva angola! Viva angola! Viva angola! Dizemos irmão que essa vontade não é da UNITA Não é da casa C Não é de nenhum outro partido É uma vontade popular Viva de estudantes esclarecidos Compreendem mais ou menos como será o futuro Se não devolveram poder à população Nós precisamos de poder Nós não queremos que nossos filhos cresçam Na mesma que nós queremos crescer Já não queremos pensar tão bocado como nós pensamos Se contentar em crescer professores e enfermeiros Ou ser um simples taxista Precisamos pensar no caminho mais ou menos Precisamos pensar no caminho mais ou menos É preciso nós mudarmos de consciência E mudar de consciência Para suponhar nós mostrarmos o rosto E mostrar que estamos descontentes Por essa razão os angolanos que estão ao redor Não tenham medo Aconseguem aqui Vamos manter posição Então vamos lutar por uma angola justa Uma angola que os nossos sonhos capem Uma angola onde nós podemos morrer Onde podemos nascer E tantas outras coisas mais meus irmãos Força angola! Força! Força angola! Força! 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 Viva! 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 V vem a decidir o futuro da nossa Angola. Foi no dia 24 em que o povo angolano escolheu. Mas essas verdades estão a ser banalizadas. Essas verdades não chegaram à tona. Por isso hoje o descontentamento na diáspora vai chegar até lá aos nossos irmãos angolanos e o resto do mundo. Viva Angola! Viva Angola! Estamos descontentes, família. Vamos continuar aclamar, aclamar, aclamar até esta verdade vir à tona. Pois o povo angolano esteve fechado há muito tempo. Havia muitos tabus. Estavam-me receiosos de dizer a verdade, de dar o nosso parecer. E hoje, dia 24, os de 2000, os de 1900 e tal, conseguiram acompanhar essa trajetória e no dia 24 votaram. Escolheram o bem-estar do país. Viva Angola! Viva! Mas essa verdade, família, continua a ser conforme está. A mesma história. Muitos ficaram doentes, nossos mais velhos, nossos avós e outros anciãos que já não estão aqui para contar essa história. Viva Angola! Viva! Por esta razão, nós não vamos nos calar. Até que esteja tudo melhor para todos os filhos e genuínos, aqueles que correm o sangue vermelho da nossa pátria. Viva Angola! Viva! A verdade nunca se calou, família. Nunca se calou. Pode passar muitos anos, mas tudo vai chegar à tona. Amanhã, nossos nomes estarão estampados ali, por aí, comuns que estão aclamando pela vitória. Lembrando, família boa, que o esforço de hoje será recompensa para amanhã. Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva! Os tribunais constitucionais, família, hoje, eles estão sob o poder do MPLA, do mesmo partido, que lidera tudo. Viva Angola! Viva! Mas essa verdade vai acabar, já caiu, os membros sentem-se incomodados com isso. O erro, eles consideram o maior erro, foi eles deixarem que os deásporas votem. Pois as ideologias de vários territórios é diferente. O nosso parecer foi diferente, partilhamos ideias e tudo deu a vitória para aquele que disse, vamos à verdade e à melhoria. Viva Angola! Viva! Viva Angola! Viva a verdade! Viva! E caia a mentira! Caia! Saia fora, por lá! Caia! Viva Angola! Viva! 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 Sai, demônio! Sai, demônio! Sai, demônio! Boa tarde. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito triste por ver, né, como essa manifestação está.